E já começou a troca de presentes nas lojas por conta do dia das mães. Veja quais são os direitos do consumidor na hora de trocar o produto que apresentou defeito. A roupa que ficou apertada, o sapato que não serviu e o aparelho eletrônico que apresentou defeito. A segunda-feira foi de troca de presentes nas lojas depois do dia das mães. Já teve algum problema na hora da troca? Infelizmente sim. Troquei, comprei, não consegui trocar, mas eu tudo certo no final. De acordo com o PROCON, muitas pessoas não conhecem os direitos do consumidor nem na hora da compra do presente e nem no momento da troca. Para a compra no cartão de débito, por exemplo, nenhuma taxa pode ser cobrada. Você sabia que quando é no débito não pode cobrar valor acima? Não, rapaz, eu sabia não. Já aconteceu de no débito cobrar acima, um valor a mais? Ah, e aí? Aí eu tive que pagar, né? Ele debitou lá, já debita automático da conta, né? Todo pagamento feito no cartão de débito ou no cartão de crédito numa única parcela é considerado pagamento à vista. Então mesmo o desconto que se dá para pagamento de dinheiro tem que ser dado para o débito ou para o crédito. E para aqueles produtos eletrônicos comprados em promoção, com preços bem mais em conta, o consumidor tem direito à troca? Se o produto não tem nenhum tipo de problema ou defeito, eles não trocam o produto em promoção e está correto. Agora, se o produto está com defeito, aí a pessoa tem direito a mandar para assistência técnica, passou de um mês na assistência técnica, não arrumou, não consertou, aí ele pode pedir o dinheiro de volta ou a troca do produto. Mas será que os consumidores sabem na prática desses direitos? Não sabem, infelizmente não sabem, nem desse nem de outros. O amanhecer é frio em boa parte do país nesta terça-feira, mas o sol pode aparecer. Sul com tempo bom. O sol aparece e a previsão de chuva rápida apenas pela manhã no leste do Rio Grande do Sul. Sol e pancadas de chuva a partir da tarde no oeste da região. Nas demais áreas não chove. Em Porto Alegre, máxima de 25 graus, mínima de 15. No sudeste, sol com muitas nuvens e chuva fraca no litoral norte do Rio de Janeiro e no litoral do Espírito Santo. O sol brilha forte nas demais áreas da região e o tempo fica firme. No Rio de Janeiro, máxima de 27, mínima de 13 graus. Sol forte e calor no centro-oeste. Chuva a partir da tarde no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul e no oeste e norte de Mato Grosso. Nas demais áreas da região, tempo seco sem chuva. Em Campo Grande, máxima de 29 graus, mínima de 17. No nordeste, sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Na faixa leste, entre Sergipe e Paraíba. E no norte, entre o Maranhão e o Ceará. Tempo chuvoso no leste do Rio Grande do Norte. Tempo firme nas demais áreas nordestinas. Em Salvador, máxima de 28 graus, mínima de 20. No norte, tempo firme apenas no Tocantins. O tempo continua instável, com chuva a qualquer hora do dia na maior parte da região. Risco de temporais no norte do Pará. Em Belém, a máxima de 29 graus, mínima de 23. Uma exposição organizada pelo Senai apresenta novas tecnologias para a educação profissional. Ambientes virtuais e simuladores 3D podem ajudar os alunos na sala de aula. A empilhadeira vai de um lado para outro. No meio de uma mata fechada, é possível manobrar uma escavadeira. Só que todos esses movimentos são feitos em um simulador. O aluno está sentado e opera os aplicativos por meio de um volante. O professor fica ao lado, dando as explicações. Você vai passar agora entre aquelas duas caixas. Você vai direcionar aqui. Quando a caixa estiver aqui no canto esquerdo, você vai girar tudo novamente. Dá para ter uma noção bem interessante, sim, para você trabalhar com a empilhadeira. O simulador, acho que é essencial, antes de você estar pegando a empilhadeira, mas, enfim, antes de trabalhar com ela. A exposição traz as novas tecnologias do Senai. Os livros têm esta ficha, que quando é colocada em frente ao computador, mostra a placa ou motor que está sendo estudado em três dimensões. Tem também o simulador de soldas. Aqui, o aluno aprende a operar com diversos materiais, como aço inox e chumbo. É muito bom, é dinâmico. Você aprende a conhecer os tipos de soldagem, o material, onde você vai soldar, como você faz a solda. É muito interessante. Outra novidade nas escolas do Senai é a caverna digital. Aqui é possível simular a operação de uma plataforma de petróleo. Os alunos aprendem a acionar válvulas e dispositivos. E quando a situação é real, eles estão bem preparados. Por meio desses equipamentos, a gente evita desperdício, reduz o tempo, aumenta a produtividade desse aluno no momento que ele estiver no mercado de trabalho. Agora são 7h28 e o NTVale fica por aqui. Agora você acompanha o Conexão. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.